Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 144, versos 7 a 9. Estende a mão lá do alto, e livra-me, e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de dez cordas te cantarei louvores. Davi está demonstrando através dessas palavras a sua incapacidade de lutar sozinho. E quando ele diz que Deus estende a mão lá do alto, ele está reconhecendo com humildade e sinceridade a grandeza de Deus e o poder de Deus para protegê-lo. Quando ele diz, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, ele também demonstra que sem o auxílio divino, ele não teria forças para continuar. Ao ler essa declaração de Davi, eu não posso deixar de enxergar através dela a realidade de milhares de pessoas que estão vivendo momentos de incertezas, de tristeza, de crises profundas de ansiedade, depressão, pânico, doenças físicas e espirituais. Todas essas coisas e muitas outras podem ser comparadas às muitas águas e ao poder de estranhos que Davi menciona em seu salmo. A grande questão é que muitas vezes, em meio a essas muitas águas, queremos nadar sozinhos. Porém, os nossos braços se cansam, as nossas energias se acabam e as águas nos submergem. A nossa única esperança são as mãos fortes de Deus que nos são estendidas lá do alto para nos arrebatar e para nos colocar novamente em terra firme. Porém, para que isso aconteça, são necessários três passos. Primeiro, crer no poder de Deus. Segundo, confiar na sua providência. E terceiro, obedecer as suas orientações. São três ações indispensáveis para quem quer vencer e superar seus desafios. Crer no poder de Deus, confiar na sua providência e obedecer as suas orientações. Digo isso porque a base de toda a nossa estrutura emocional e espiritual é Deus. Precisamos crer nele. No grande capítulo da fé, em Hebreus 11, verso 6, nós lemos Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, crer que Deus existe e que ele é o nosso galardoador é a base para todas as demais bênçãos em nossa vida. Se cremos nele, confiaremos nele. Não podemos confiar em quem não cremos. Infelizmente, muitos não creem em Deus, mas fazem do seu dinheiro, do seu poder, do seu status, o seu próprio Deus. Porém, você precisa saber que todas essas coisas, embora boas e necessárias, demonstrar-se-ão em algum momento da vida, muito frágeis e incapazes para resolver todos os problemas da nossa vida. Davi expressou isso quando escreveu Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Salmos, capítulo 20, verso 7. Quando cremos, confiamos e não teremos receio em obedecer. Digo isso porque eu acredito que o Senhor estende a sua mão do alto para aqueles que creem nele, para aqueles que confiam nele e para aqueles que o obedecem. Essa é a certeza que temos através da Bíblia. Veja essa declaração do livro de Hebreus, capítulo 5, versos 8 e 9. Ali Paulo diz Essa é uma declaração a respeito de Jesus, que foi aperfeiçoado por meio da obediência e se tornou o que? Se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você está precisando hoje que o Senhor lhe estenda a sua mão do alto e o liberte e o arrebate do meio das muitas águas? Então creia no seu poder, confie na sua providência e obedeça a todas as suas orientações. Se você quer estender a sua mão para segurar nas mãos do Senhor agora, feche os seus olhos com fé e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque do alto o Senhor estende a Tua mão para nos arrebatar das muitas águas, para nos arrebatar dos problemas, das dificuldades dessa vida. Pai, aprendemos através da Tua Palavra hoje que para que esse milagre aconteça em nossa vida, precisamos crer, confiar e obedecer. Então nos dê, Pai, forças para isso. Queremos estender a nossa mão hoje para segurar de maneira firme nas Tuas mãos, que já estão estendidas em nossa direção. Então, Pai, independente das águas que estão sobre nós hoje, dos problemas que teremos que enfrentar ou estamos enfrentando, nós queremos nos colocar diante do Senhor e com humildade dizer que nós cremos no Teu poder, que nós confiamos na Tua providência e de que nós obedeceremos, Pai, a tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Então, diante desse desafio, dos desafios que temos em nossa vida, colocamos-nos inteiramente na Tua presença para receber a bênção que precisamos nesse momento e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso é esse que estende as Suas mãos fortes para nos alcançar em meio às nossas muitas águas. Que bom podemos confiar nesse Deus. Que bom podemos crer nesse Deus. Então, se você está feliz e tem recebido bênçãos desse Deus, compartilhe essas bênçãos conosco, escreva aí embaixo no chat, compartilhe esse vídeo com seus amigos também e vamos juntos, como sempre digo, nessa caminhada de fé e de esperança. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.